E aí streamers, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiramente quero desejar um Feliz Ano Novo para todo mundo que está assistindo o vídeo, começou mais um ano, ano de 2020 ficou para trás, mas espero que o ano de 2021 seja melhor para todo mundo, tá bom? Então, esse vídeo era para ser mais low building na verdade, ele já está construído antes do ano novo, então por isso que vocês vão ver algumas coisas nessa construção, tá? Mas eu não consegui postar por conta de tempo mesmo, eu não consegui estar postando para vocês antes do ano novo, então eu resolvi postar hoje para vocês mesmo assim, porque eu gostei da construção, gostei de como ficou, é uma construção simples, mas ao mesmo tempo bem bonitinha, que eu espero que vocês gostem também, que vocês consigam aproveitar no jogo de vocês também, até porque ela tem uma temática meio atual aí, então conforme o vídeo vai passando eu vou mostrando para vocês. Então, como esse vídeo quero postar um slow build, vocês viram aí toda a gravação do nosso sim azul, que eu ainda não coloquei o nome nele, quem sabe algum dia eu bote o nome nele, mas enfim, vocês viram que eu mudei roupinha dele para colocar aqui no lote, assim como sempre eu faço, né? Nos vídeos de slow build e tal, mas acabou que eu não consegui, como eu falei para vocês postar, e aí eu construí ele mesmo como se fosse speed build normal, tá? Eu não construí ele como se fosse slow build, mas acabei não postando, eu comecei como slow, mas aí eu parei de fazer como slow e comecei a fazer normal mesmo como eu sempre faço, tá? E agora eu estou narrando aqui para vocês, então como vocês já viram aí no título, essa casa é uma casa meio brasileira, assim, era para ser para o ano novo, mas acabou que ela vai ser uma casa brasileira de verão, vamos ver, né? Então eu construí ela assim, em cima do meio de umas palafitas, em cima dessas madeirinhas, assim, é assim como eu já fiz em um vídeo anterior aqui do canal, que foi o vídeo para o Brasil Simmer Collab, que eu fiz uma vilazinha de casas, né, de palafitas, eu construí essa casa solo aqui, em cima agora, aqui em Sulane, e acho que ela ficou bem brasileira, aqui na minha cidade tem uns restaurantes que são mais ou menos assim, né, em cima de palafitas e tal, Então, por que não uma casa? Então, surgiu a ideia de construir dessa construção, ela é uma casa pequena, ela tem dois quartos, mas vai caber muita gente, muito simples nessa casa, tá? Porque eu vou botar bastante espaço, espaço para dormitórios, então, dá para vocês pegarem um sim de vocês, chamar os amigos e passar umas férias aqui de verão nessa casa, tá? Então, pode ser uma casa de verão brasileira, acho que esse vai ser o título, porque o ano novo já passou, então não faz mais sentido ser uma casa de ano novo brasileira, o que era para ser anteriormente, tá? Então, as cores dessa casa vai ser amarelo, vai ser essa cor de madeira mais alaranjada, que eu quero que passe um pouco do clima do verão, já que aqui no Brasil a gente está no verão, e a última construção, né, de Natal, as últimas construções de Natal foram coisas bem americanas, nesse sentido, assim, então eu acabei trazendo o Brasil com essa coisa mais verão, aqui para o ano novo, né, que seria para o ano novo, mas espero que vocês gostem mesmo assim, tá bom? Esse é o primeiro vídeo do ano, então está sendo na segunda-feira, eu nem sei que dia aqui é segunda-feira, dia 4? Acho que sim. Então, primeiro vídeo do ano aqui, dia 4 de janeiro, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Já fiz a parte externa, a estrutura aí, principal, vou fazer mais algumas outras estruturas, mais um pouco para frente. Acredito que eu gravei essa parte, porque nessa hora eu já estava modo speed build mesmo, então, construindo como eu sempre construía, mas eu espero que eu tenha gravado para vocês poderem acompanhar aqui, como ficou, né, a maior parte daqui da construção, tá? Então, eu acabei utilizando as portas e as janelas do pacote Diversão na Neve, usei algumas coisas, claro, do pacote de Sulani, usei algumas coisas do jogo base, usei vários pacotes, tá, nessa construção. Não me limitei muito no número de pacotes. E essa varanda grande, ia ser a varanda, né, da festa de fim de ano, onde os convidados iam ficar, ia ter os fogos aí na praia, né, até porque aqui como é uma coisa mais praiana, assim, eu acho que não tem muitos animais, muitos pets, então, eu acho que é um pouco mais susa soltar fogos aqui nessa praia de Sulani, já que eu penso que é uma coisa um pouco mais afastada, assim, tal. Claro que na vida real fogos são horríveis, eu odeio fogos de artifício, inclusive. Não odeio, eu odeio, odeio, mas não gosto muito por causa dos bichinhos, né, que ficam bem, bem atordoados aí, também, crianças ou pessoas que têm alguma, é, alguma deficiência, assim, né, não sei como dizer, se estiver falando alguma merda, perdão, mas a gente sabe de vários casos também, tá bom? Então, aqui, essa parte da área externa aqui, temos essas mesinhas com as cadeiras típicas, assim, do Brasil, eu confesso que eu lembro mais dessas cadeiras numa vibe mais branca, assim, na minha vida, assim, de vivência, de vida, de ver essas cadeiras, eu já vi mais da cor branca, mas aqui, pra deixar bonitinho, coloquei essas cores aqui, tá, gente? E sobre a decoração dessa casa, ela é uma casa brasileira, mas eu deixei ela bem bonita, não é que as casas brasileiras não sejam bonitas, né, mas eu quero dizer que aqui no The Sims, a gente costuma fazer as casas brasileiras de uma forma um pouco jogada, né, pelo menos, de várias casas brasileiras que eu vejo aí pelo YouTube, de algumas pessoas aí, as coisas são super jogadas, super lixosas, super, tipo, abandonadas, assim, é quase praticamente abandonadas, mas aqui, ela é uma casa bonitinha, organizadinha, casas brasileiras também são organizadas e bonitas, então, eu acabei colocando, assim, as cores, digamos que não são acabamentos de cores que a gente costuma ver em casas brasileiras, se é que vocês me entendem, tipo, esse piso, eu não costumo ver muito esse piso em casas brasileiras, ou vocês vão entender conforme eu for fazendo, tá? Então, eu quis deixar um pouco mais, assim, nessa vibe, mais stream, assim, mais sonho, então, por isso, eu acabei colocando alguns acabamentos que talvez nas casas brasileiras não teriam, tá? Mas, fiquem com a ideia aí, na casa brasileira, na mente de vocês, até porque eu acho que a última casa brasileira que eu fiz no canal foi há muito, muito, muito tempo atrás, que foi uma casa baseada em uma casa real, que eu fiquei, né, uns tempos, enquanto eu tava viajando, então, se você ainda não viu esse vídeo, vai na playlist dos países, se eu não me engano, que a casa brasileira vai tá lá, tá bom? Deixa eu ver, então, essa casa aqui é uma casa que eu baseei da minha cabeça, com base em referências que eu já tinha visto, e a outra casa brasileira que eu fiz, é uma casa 100% inspirada em uma casa real, tá? Então, aqui nas varandas, eu coloquei mais uma cadeirinha ali, eu coloquei uma cama, bem aqui nessa varanda, gente, porque, na vida real, a gente teria o quê? Redes. Mas, no Decimus 4, a gente não tem redes, pelo menos não no jogo, não sei se tem algum CP de rede, deve ter, mas aí eu coloquei uma cama, por sim, poder ficar deitada, assim como a gente ficaria deitada numa rede, tá certo? Até procurei alguma coisa que fosse combinar, assim, mas eu não consegui achar nada, então, acabei colocando uma cama mesmo, que vai ter o mesmo propósito, que é deitar. Então, estou fazendo banheiro agora, que eu não achei lugar suficiente para o banheiro, e a gente vai ter um banheiro, apenas para essa casa, que pode ocupar muitos cintos, tá? Eu acho que pode caber, pode habitar essa casa uns oito cintos, tá, gente? E só vai ter um banheiro, porque, na vida real, a gente sabe que acaba funcionando um pouco assim, né? As pessoas alugam uma casa de praia, não sabem muito bem como que ela é, a casa é para passar o fim de ano, chega lá, tem um banheiro, só para muita gente dividir, então, fica aquela loucura, fica aquela corre-corre, então, acabei fazendo a casa nesse estilo também. A parte interna é a mesma madeira da parte externa, porque eu acho que ficaria um pouco mais real, assim, geralmente, casas de madeira tendem a ser a mesma coisa na parte de fora e na parte da frente, né? Mudando a pintura, claro. Então, aqui eu acabei colocando a mesma cozinha, na parte de fora e na parte de dentro. Aqui chegamos na cozinha, que é um cômodo delicado quando se trata de DCM4 e Brasil, porque, né, a gente tem na nossa cabeça que os objetos de cozinha, DCM4, são mais objetos americanos, isso não é mentira, porque a gente vê muito, né, é mais costume ter esses móveis, assim, nos Estados Unidos, né, em outros países aí, que não no Brasil, porque no Brasil são caríssimos. Uma cozinha no Brasil, planejada, do jeito que seria essa cozinha aí, uns 10 mil reais, né, quem sabe? Então, a gente tem esse tipo de cozinha no Brasil, tá? Só que ela é muito, muito cara, então, a gente acaba não associando tanto a cozinhas brasileiras, por ser uma coisa, tipo, pouco acessível, digamos assim, tá? Aqui na minha casa mesmo, não é cozinha planejada nem nada, então, é isso, tá? Sobre isso, essa cozinha aqui é uma cozinha simples, bonitinha, que eu consegui fazer aqui, um estilo mais ou menos que combinasse, assim, mas eu gostei do resultado, acho que ficou interessante, temos os armários de paredes que a gente tem aqui no Brasil também, esses armários de ferro, assim, então, digamos que esse armário aí, seja armário todo de ferro, daqueles que a gente compra, assim, lojas de imóveis, que a gente tem aqui no Brasil, e é isso, vão imaginar, coloquei um botijão de gás ali, pra fingir, que é um botijão de gás, como a gente tem também aqui, nas casas do Brasil, botijão de gás, né, e tudo mais, então, acabei fazendo assim, fiz a geladeira mais separada, assim, que geralmente ela é um pouco separada, assim, dos armários, do fogão, então, fiz a geladeira aí, tudo em tons de branco, que é uma coisa que a gente vê mais aqui no Brasil também, geladeiras em tons de branco, preto, prata, né, essas cores assim, então, acabei fazendo assim também, nessa casa, e a decoração dela vai estar bem clarinha, vou usar bastante, é, cor clara aqui, né, bastante branco, bastante tonzinhos claros mesmo, pra poder, é, deixar a casa mais alegrezinha, e mais harmoniosa, com mais cor de verão, coloquei também algumas plantinhas, aqui no cantinho, e tudo mais, tem bastante janela aqui, pra ir trabalhar com a gente, luz solar, que vocês sabem que eu gosto muito, coloquei mais algumas cadeirinhas empilhadas ali, caso, caso tenha mais convidados, e tudo mais, né, lembrando que aqui no The Sims, não temos pandemia, então, né, podemos ter convidados ilimitados, mas na VD Real, as coisas não são bem assim, tá, então, se cuidem, de ser que já passou o fim de ano, mas, vamos lá, né, entrei muito aqui na vibe da Constituição, e acabei, é, me perdendo aqui, e mais um ano novo já passou, espero que tenha dado tudo certo pra vocês, e é isso, tá, vamos continuar aqui com a Constituição, Temos aqui a sala de TV, que é uma sala de TV pequena, assim, até porque, quando a gente, quando os sims estão aqui em Estulânia, que eles menos querem fazer BTV, então, tanto que eu acho, que nem tem computador nessa casa, se tiver no quarto principal, mas não tô muito lembrado, não se tem não, então, aqui a gente tá usando também cores verde, amarelo, né, pra trazer essa brasilidade aí, pra decoração também da casa, e ficar um pouco mais temática, então, trouxe esse sofazinho, que eu acabei percebendo, que eu queria muito um sofá, desse daí, de dois lugares, né, seria bem legal, porque no Brasil, a gente tem costume, de colocar aqueles conjuntos de sofá, né, de dois e três lugares, então, eu acho que seria interessante, se tivesse um sofá de dois lugares, dessa versão aí, do vídeo na cidade, mas enfim, temos aqui agora, o quarto, onde vai caber os outros sims, né, então, teremos cinco sims, nesse quarto aqui, então, ao todo, não, cinco não, teremos quatro sims, nesse quarto, porque eu vou acabar mudando aí, tirando uma das camas, então, ao todo, nessa casa, poderão dormir, até, seis sims, então, temos seis sims, poderão dormir nessa casa, mais os convidados aí, da festa que vocês quiserem fazer, aqui na parte de fora da casa, tá, então, tem um quarto bem simples, mesmo, só com as camas, até porque casa de férias, não é muito, decorada, assim, principalmente casa para alugar, só de férias, né, onde não moram sims, o ano inteiro, então, não precisa de tanto decoração, assim, mas, aqui no quarto principal, a gente vai ter uma decoração, assim, um pouco mais trabalhada, porque é o quarto principal, e é o quarto mais, né, que os sims, vocês podem usar com mais frequências, assim, caso vocês queiram apenas dois sims, passando as férias, nessa construção, temos esse quarto aí, que é super, super bonitinho também, ele vai ter uma TV, na verdade, não vai ter computador, então, teremos uma TVzinha, aí no quarto, só mesmo, para vocês poderem relaxarem a noite, então, supondo, né, que eles podem assistir, deitados na cama, então, é isso, o vídeo está chegando no final, eu espero que vocês tenham gostado, e esse vídeo está saindo como estreia, então, se você está aqui nos comentários, se está estreia, comenta aqui embaixo, hashtag, Brasil, verão no Brasil, para me saber que você chegou até aqui, nesse vídeo, e também, não esquece de me seguir no Instagram, que é gamesins, e até o próximo vídeo, fiquem com as imagens finais, que vai rolar aí, tá, e com o resto da construção, tchau, e com o resto da construção, e com o resto da construção, e com o resto da construção,